Oi, peças! Seja bem-vindo de volta a Tudo Orna. Eu sou a Julia Alcântara. Nessa série de vídeos Ask Jewels, eu tô respondendo as perguntas que mais são feitas lá no meu Instagram. E aí, uma das perguntas que vocês fazem muito é sobre como eu encontrei o meu estilo. Em uma dessas caixinhas, dessas respostas que eu dei, de uma forma bem pragmática, eu falei que o meu estilo, hoje, eu consigo considerar ele tipo effortless. Effortless? Como assim? Então, eu quero dive deep a little bit more. Eu quero mergulhar mais sobre esse termo, que é um termo em inglês, inclusive, effortless. Se você me acompanha há muito tempo, desde lá 2010, 2009, a gente tinha um blog. E nesse blog, a gente postava muitas fotos, looks do dia e tudo mais. Isso porque minha mãe nos incentivava a tirar fotos. Geralmente, era eu a modelo. As minhas irmãs também apareciam, mas elas sempre me colocavam lá com uma cobaia de fazer as fotos do look. E muitas das vezes, eram minhas irmãs que faziam as produções mesmo, encontravam os looks, e eu era a modelo. Acontece que com essa exposição que eu tive ali naquele mundo da moda, se resumia em a gente ir nos brechós em Curitiba, ou assim, num sacolão. E eu e minhas irmãs íamos lá, fazíamos as composições, comprávamos as roupas super baratinhas. E era bombava, assim, dava muito certo. A gente fazia umas composições meio diferentonas, assim, principalmente pra Curitiba, porque naquela época, principalmente, Curitiba era ainda uma cidade, assim, não sei, posso dizer tradicional. Eu lembro, assim, o fato da gente estar usando shorts com meia calça, era um choque pra sociedade curitibana. Beleza, a gente começou a entrar nesse mundo da moda, e aí a gente começou a postar os meus looks no lookbook, tinha um Instagram chamado... não, Instagram. Tinha um site chamado lookbook.new, que era um site onde você postava seus looks diários, era um site só pra look do dia, e daí se sua foto era muito curtida, ficava em cima, se eles gostavam da tua foto, eles destacavam e tal. E o meu perfil, em algumas vezes, ficou destacado, era bombado lá no lookbook.new. Fomos crescendo cada vez mais no blog com isso, com essas composições do look do dia. Parênteses. Muitas dessas fotos que a gente tirava no look do dia, a gente tirava no clube, no Santa Mônica, clube de campo, que era o clube que a gente tirava lá em Curitiba, em Colombo, no caso. Tinha um lago bem bonito, até hoje tem, e a gente tirava foto em volta desse lago. E aí, um dia, minha irmã Bárbara tirou a foto de um pato nesse lago, um dia pra noite tinha um pato lá no nosso blog, que acabou virando a gente, Bárbara, o que que é isso? Ela, achei legal, esse pato olhou bem pra nossa, bem pra câmera, achei legal colocar ele ali no Tudo War, né? E aí não deu outra, o pato ficou o símbolo como mascote do blog Tudo War, né? Depois, mesmo que a gente atualizasse o blog, o pato tava sempre lá, atualizado, estilizado e tudo mais. Meu estilo naquela época era muito... Não sei se eu posso chamar de extravagante ou alguma coisa mais... Era mais eclético, diria eu. Eu misturava muitas estampas, muitos tecidos, eu cortei meu cabelo curtinho, platinei meu cabelo, sempre mudando o cabelo, sempre fazendo as coisas, sempre se vestindo irreverente e tal. E alguns anos ali, daquela maneira, principalmente na época da faculdade, assim, quando eu entrei na faculdade de design, me diverti muito naquela época, eu adorei. Talvez uns 4 ou 5 anos atrás, seja quando eu realmente comecei a entender o meu estilo mesmo, que é o estilo que eu carrego até hoje. Desde 2016, eu venho me mudando muito, eu não paro na mesma casa por muito tempo, porque vim fazer a faculdade nos Estados Unidos, depois fui pro Brasil, fiquei 6 meses, voltei pros Estados Unidos, daí voltei pro Brasil, daí voltei pros Estados Unidos de vez. Nesse vai e vem, vai e vem, quando você se muda muito de casa, fica com uma dificuldade também de ficar carregando coisas com você. Então, cada vez que eu me mudava, eu doava muito das minhas roupas, doava muito dos meus sapatos, doava muito das minhas coisas. Esse negócio de doar, na verdade, ou de fazer bazar, era algo que era comum, a gente fazia desde lá do Brasil, mas eu senti esse desapego muito mais aqui. A última vez que eu vim de Miami pra Los Angeles, então, nossa, eu deixei caixas, sacolas e mais caixas com a Andresa. A Andresa tem meu armário inteiro. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que eu mantive roupas mais neutras no meu armário. O que eu priorizei no meu armário é, primeiro de tudo, conforto. Então, eu não consigo vestir uma peça que eu me sinta desconfortável. E segundo, coisas que eu sei que valorizam o meu biotipo, valorizam a minha forma, mas isso é uma coisa que eu aprendi mais depois. Principalmente, peças que ornem umas com as outras. Eu comecei a pensar de uma maneira mais inteligente, sabe? E principalmente, peças que não façam eu perder muito tempo pensando no que eu vou vestir. Tinha uma época que eu estava me vestindo bastante de nude, assim. Nude pra mim, né? Uma cor meio crua e tal. No entanto, eu comecei a perceber que eu acho que aquela cor não dava muito bem com a minha pele. Eu uso muito preto, eu gosto. E uso muito branco, eu gosto muito de branco. Eu também decidi deixar meu cabelo natural. E eu cortei ele, cortei ele sozinha em casa um dia. Me deu a louca. Cortei, eu me senti mais eu. Não sei. Eu gostei muito do cabelo nesse comprimento que ele está hoje. Então, uma coisa que eu acho chave, assim, que eu faço muito com meu cabelo. Agora que meu cabelo está curtinho, eu faço menos. Mas é sempre aquele coque baixo, assim. Um coque baixo, ele deixa o seu look já mais elegante. Uma maquiagem leve, porque eu não sou muito de maquiagem também. Eu gosto mais de ter uma pele legal. Depois que eu comecei a usar os produtos da Orna Fórmula, meu Deus, minha pele foi da água para o vinho. Apesar que eu gosto mais de água que vinho. Foi do vinho para a água? Pode dizer isso? O chapéu. Quando foi que eu introduzi o chapéu na minha identidade? Na verdade, falando de pele, né? O chapéu, ele veio como totalmente uma proteção para a minha pele. Eu descobri que eu estava com melasma. Que é uma... Que são manchas na pele. E no meu caso, o melasma veio bem aqui em cima do lábio. Eu comprei um chapéu em Miami, justamente para tampar o meu rosto. Eu falei, então tá. Então, eu não quero expor o meu rosto a nenhum raio de sol. Postei várias fotos com esse chapéu. E esse chapéu rodou em muitos, muitos lugares. E aí, acabou ficando minha marca registrada. E eu percebi que ele começou a virar minha marca registrada. E eu comecei a ir em eventos com o chapéu. Porque eu achava uma maneira da pessoa me identificar fácil. Como que eu vou criar uma identidade para o meu estilo, para que a pessoa fale, ah, Julia Canto... Ah, a do chapéu. Ou como eu uso o meu óculos, por exemplo. Eu comecei a introduzir de forma intencional o chapéu na minha marca pessoal. Na minha imagem pessoal, né? Que é uma das partes do gerenciamento da marca pessoal. Se você é nosso aluno, você sabe do que eu estou falando. Enfim, eu comecei a dar essas palestras com o chapéu. Comecei a aparecer em lives com o chapéu. Realmente virou uma marca. Algumas pessoas ainda perguntam, ah, então você é adepta do armário cápsula? Então, não. Porque o armário cápsula é bem específico e rígido, né? Parece que tem que ter não sei quantas peças especificamente, 20 e tantas peças. Não sei quantos pares de sapato. E não é bem isso. Não é um armário cápsula. Mas é um armário que é pequeno, comparado com muita gente que eu conheço. Acho que todas as pessoas que eu conheço não conhecem alguém que tem um armário tão pequeno quanto eu. Eu comecei a perceber que as meninas que eu estava me identificando ou gostando dos looks eram as que pareciam que menos tinham feito esforço para estarem cool, estarem legal. Entre um look super extravagante e tudo mais, cheio de rendas, dourados e não sei o quê, eu prefiro algo mais minimalista. Ai, acordei assim e tudo mais. Assim. Acho que quem falou isso foi a Renata Mais. Acho que eu vi a Renata Mais quoteando a Coco Chanel, que ela dizia Antes de sair de casa, tire um acessório. Tipo assim, na dúvida, o menos é mais. Você tá chique e elegante sem tanta coisa. Eu não sei, mas eu gosto de parecer que eu estou bem arrumada, porém não tentei tanto, sabe? E assim, voltando para o negócio do estilo mais minimalista e tal, isso tem tudo a ver também com a nossa marca, né? A Orna. Quando a gente criou a Orna, era com a intenção de ser uma marca atemporal. Então, independentemente se você comprou uma Orna lá em 2016, quando a gente criou ela, se você usar ela hoje, ela ainda vai ser uma bolsa linda, ela ainda vai ser uma bolsa atemporal. A Tarumã, por exemplo, começou na verdade a Juvevê, que é uma toda redondinha, depois a gente fez um update para a Tarumã. E a Tarumã é uma bolsa que, ó, roda, 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 todo mundo tem. Esse novo momento da moda, para mim, também se tornou um momento no qual eu valorizo a qualidade do que a quantidade. Principalmente em acessórios, gente. Principalmente em acessórios. Então, chapéu, bolsa, sapato, são coisas que realmente eu faço questão de investir um pouco mais, justamente porque eu sei que são coisas que duram e eu sei que um look pode mudar totalmente com a bolsa que você está vestindo, com o sapato que você está vestindo. É, mas por que eu estava falando isso? Ah, justamente, para a gente pensar mais em qualidade do que em quantidade. E é assim que eu estou vivendo a minha vida, o meu armário e tudo mais. Uma visagista, e diz aí qual cartela que você acha que eu sou.